Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom meus amores, no vídeo de hoje trago para vocês uma receita clareadora com efeito porcelana. Se você aí quer clarear sua pele e ter uma pele de porcelana, hoje eu trago para vocês uma misturinha maravilhosa usando a pasta de dente. Sim gente, a pasta de dente que também vai ajudar a secar suas espinhas e também manchas de acne. Então vamos aos ingredientes e o que você vai precisar para fazer essa receita maravilhosa. Em primeiro lugar você vai precisar da sua pasta de dente, eu estou usando a minha que é a daqui do Japão, a que eu sempre uso, mas pode usar a sua aí da sua marca favorita. E vamos também precisar de gel de babosa, tá? Eu ultimamente estou gostando muito de fazer receitinhas com gel de babosa, eu estou amando. E se você quiser substituir o gel de babosa pela babosa, pode fazer aí, tá bom? Que vai dar certo também. Então o próximo ingrediente é uma colherzinha de mel. Vamos fazer uma misturinha com gel de babosa, pasta de dente, mel e a vaselina, que vai te dar o efeito maravilhoso na sua pele, que você vai ter uma pele radiante de porcelana por alguns dias na sua pele, com certeza. Então gente, feito toda essa misturinha, vamos misturar bem. A minha receita, eu não deixei aquele efeito de pasta na cara, porque eu acho que fica muito ardido. E eu acho que também não é aconselhável a gente passar na nossa pele, não só pela pele, mas sim também pelos nossos olhos e nariz, que o cheiro chega a ser muito forte. Então faça essa misturinha, ela vai ficar nesse tom, se a sua pasta for branca, tá? E vamos aplicar. Essa minha misturinha, eu fiz o teste, não ardeu muito, ela ficou um efeito assim, tipo hortelã, mas nada que me incomodou que eu não pudesse ficar um tempo a mais. Mas se a sua misturinha ficar com um cheiro e ardência muito forte, vamos diminuir o tempo que você vai aplicar na sua pele. Vocês viram como que é fácil misturar todos os ingredientes? Isso é muito simples, então agora vamos aplicar essa misturinha. O efeito dela é pra você clarear a sua pele, clarear suas manchas e também sim secar suas espinhas, se você tiver com espinhas aí no seu rosto. Também dá pra você fazer uma pequena esfoliação pra estar removendo todas as células mortas do seu rosto. Se você quiser aplicar essa misturinha em outras partes do seu corpo, pra estar clareando, por exemplo, as axilas, você pode aplicar. Antes de começar a aplicar essa misturinha no rosto, que é uma máscara maravilhosa, eu vou pedir pra vocês não se esquecer de se inscrever, compartilhar esse vídeo e comentar aqui, deixar seu like, que é muito importante. Então vamos aplicar na nossa pele, tá? Vocês viram como que é fácil? Hoje eu resolvi mudar um pouco o jeito que eu faço vídeo, então eu estou fazendo aqui na minha, na frente da minha cama. É um lugar que eu sempre gostei de fazer vídeo, que é bem prático pra mim. Então vamos lá à nossa máscara facial. Bom gente, eu aconselho você deixar sua máscara facial até 5 minutos, mas se você quiser deixar menos, se você perceber que está ardendo o seu rosto, deixa 2 minutos. Então vamos colocar de 2 a 5 minutos aí na nossa pele. Passando por todo o nosso rosto, esse efeito você já vai começar a ver que a sua pele praticamente vai ter o mesmo efeito após você lavar. Então, o que que vai acontecer? Além dessa receitinha ser um efeito de porcelana, ela também vai estar esticando a sua pele. Então evita falar, fazer alguns movimentos pra essa receitinha estar secando no seu rosto e firmando a nossa pele. Aplica por todo o seu rosto e deixa agir aí de 2 a 5 minutos. Vamos fazer sempre essa misturinha na parte da noite, porque sempre é mais apropriado usar máscaras faciais na nossa pele, na parte da noite, principalmente porque nós vamos descansar e todos os ingredientes, nutrientes da nossa máscara vai estar fazendo mais efeito. Então aplicado por todo o nosso rosto, vocês viram como que a minha máscara é? Ela já dá um efeito de porcelana maravilhoso antes mesmo de você lavar o seu rosto. Depois de lavar o meu rosto, eu estou agora secando com toda a delicadeza do mundo, porque o nosso rosto precisa sim de cuidados, porque se você passar uma toalha muito, esfregando muito o seu rosto, vai aparecer muitas espinhas e também tá agredindo a sua pele. Então sempre lave e enxugue o seu rosto com toda a delicadeza, assim como se você estivesse cuidando do seu filhinho recém-nascido. Então gente, vocês viram como que fica? O resultado é muito, muito magnífico. Efeito sim porcelana, dá um brilho natural na sua pele. Sim, aquele brilho que todas nós coreanas, japonesas, chinesas gostamos. E nós brasileiros também gostamos de ter esse efeito de brilho natural da nossa pele. É uma pele maravilhosa que você está aí adquirindo. Você pode estar fazendo essa receita de duas a três vezes na semana, se você preferir, uma vez só já é o suficiente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa máscara. Faça um teste aí, depois voltem aqui e me contem o que você achou desse efeito de porcelana com a pasta de dente, que também vai te ajudar em outras coisitas aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho